O Presidente da República atou agradecimento para o Estado de Portugal, também sempre apoia o Timor-Leste. Tempo, ocupação indonesia atual em Lourão. Não tivesse cumprido com a sua obrigação constitucional, portuguesa, de manter a questão de Timor na agenda da ONU e de assumir a responsabilidade com potência administrativa, embora apenas jurídica nominal. Por exemplo, se Portugal tivesse feito, como a Espanha fez, com a questão do Sahara Ocidental. O Timor-Leste do Portugal e a relação à Miserne Bementin, antes do Timor-Leste, o Cunanto agora, compara a Ronação Celo. O Amiserne, Timor-Leste do Portugal, estabelece cooperação no Inuém e o setor de educação, capacitação de recursos humanos, economia e infraestrutura no Celo Tano. Agostinho da Costa, Díamén.